A Canção de Bernadette Estrelando Jennifer Jones como Bernadette A Canção de Bernadette Esta é a história de Bernadette Subiru que viveu em Lourdes Uma aldeia da França Meridional perto da fronteira espanhola Para aqueles que acreditam em Deus não é necessária nenhuma explicação Para aqueles que não acreditam em Deus nenhuma explicação é possível Em 11 de fevereiro de 1858 A Canção de Bernadette A Canção de Bernadette Subiru Subiru Se você for cedo, talvez arranje trabalho A Canção de Bernadette 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 Leve todo esse negócio para o depósito de Massabier e queime tudo, está cheio de infecção e doença. O que é isso? Por que Cristo fundou a igreja? Cristo fundou a igreja para ensinar, governar e santificar todos os homens. Quanto tempo Cristo viveu na terra? Cristo viveu na terra mais ou menos 33 anos e passou quase toda a sua santa vida na pobreza. Está correto, só que você omitiu a última e mais importante palavra, na pobreza e no sofrimento. Nunca se esqueça disso, minha filha, porque só através do sofrimento podemos esperar alcançar o reino de Deus. O que é a Santíssima Trindade? Perguntei o que é a Santíssima Trindade. Você não me ouviu? Sim, irmã, eu ouvi. Mas não sei nada sobre isso. Ouviu falar a respeito? Talvez já tenha ouvido falar. Você me confunde, filha. Você é atrevida, indiferente ou apenas burra? Eu sou burra, irmã. Tenho a cabeça ruim para os estudos. E é atrevida também. É uma moça crescida, Bernadette, a mais velha da turma. Ignorar a Santíssima Trindade é indesculpável. Vá para o fundo da sala. O que é, Marie? Eu só queria dizer que minha irmã Bernadette estava doente no dia em que a turma estudou a Santíssima Trindade. Ela perde um bocado de aulas. Está sempre doente. De que ela sofre? Dizem que é ásima ou coisa parecida. Você está querendo dizer ásima? Sim, irmã. É disso que o doutor de Zou chama. Ela não respira. E às vezes fica assim... O riso desperdiça tempo valioso. Voltem aos seus estudos. Tuanette, talvez você possa dizer a Bernadette o que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o Deus em três pessoas divinas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmã Marie-Thérèse, bom dia. Bom dia. Bom dia, crianças. Bom dia, Vossa Viverência. Eu estava de passagem e resolvi entrar, irmã, para ver quantas crianças estão preparando para a primeira comunhão. Sexto. Estávamos acabando de repassar o catecismo. E todas sabem o catecismo? Sim, Vossa Viverência. Aprender o catecismo requer grande diligência. Acho que essa diligência deve ser recompensada. Tenho algumas imagens sacras. Querem ver? Queremos Vossa Viverência. Muito bem. Aqui está. Obrigada. À medida que forem crescendo... Obrigada. Vocês vão entender que aprendendo o catecismo... Obrigada. Vão adquirir não só um fundamento sobre o ensinamento religioso... Obrigada. ...como também uma doutrina. Obrigada. Isso guiará vocês como seres humanos por toda a vida. Desculpe, padre, mas essa menina não é merecedora. Seria injusto para com as outras. Elas estudaram seu catecismo. Pera, isso é muito mal. Bom, mas isso deve ser um incentivo para você. Estude bastante. Achou trabalho? Vinte e su. Do padeiro? Não me pergunte. Você não pediu. Pior. Toda a sujeira do hospital tinha que ser removida e queimada. Esse é o tipo de trabalho que eles dão a Subirro. É aqui que eles o deixam viver. Subirro, o moleiro... Que faz a melhor farinha de escobre. Mora numa cela fria e úmida que não serve nem para prisioneiros. Não serve nem para ladrões, nem para assassinos. Mas para Subirro e sua família, claro, deixe-os morar aqui. Deixe que se congelem no inverno e torrem no verão. Eles que fiquem doentes e morram. Quem se importa? Entre, Jane. A mãe Jane também veio. Ela vai ajudar nos estudos depois. Está bem. Sempre há bastante para mais um. Sentem-se todos. Por favor, não, mãe. Bem-me, eu não estou com fome. Vou apenas ver os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem comer mais depressa ganha mais. Justa! Vergonha! Você vai para o inferno por dizer essas coisas? Eu só disse quem comer mais depressa ganha mais. Isso é verdade. E eu garanto. E você repete? Já vi porcos com mais educação e caras mais limpas. Levante-se da mesa e vá lavar o seu rosto. Todos os poços. Quem é que está vendo um comício? Como é que se pode dormir com todo esse barulho? Desculpe, papai. Está frio. Acenda o fogo. Não há lenha. E daí? Também tenho que buscar a lenha? Trabalho pesado o dia todo. Só peço para mim um pouco de paz e calor. E o que é que eu ganho? Frio e calafrios. Será que eu tenho que fazer tudo? Tudo? Eu vou buscar a lenha, papai. Posso ir com Marie para ajudar, mamãe? Não, você não fará isso. Sabe que se resfria facilmente. Mamãe! Não há problema, por favor. Mamãe! Está bem, está bem. Mas se acasarem, vem. Mamãe, eu também posso ir? Não! Ah, deixa eu ir, mamãe. Você vai ficar em casa e passará o resto do dia pedindo perdão a Deus. Luiz. O que foi, Croazine? O bebê, as convulsões de novo. Eu não tenho o que fazer. Me ajude, Luiz. Fique calma, Croazine. Pode voltar. Eu vou lá no santo. Por favor, venha comigo. Por favor, venha. Mamãe, eu posso ir só para olhar? Não! Ah! Não, você vai ficar para pedir perdão também. Eu quero que vocês voltem antes do escurecer. Vamos, Bernadette. Depressa. A última que passar sobre a ponte vira ganso. Olá, Bernadette. Bom dia, madame Nicolau. Seus pais estão indo bem? Sim, muito bem. Obrigada. E como vai o seu filho, M. Antoine? Muito bem. Obrigado. E a mademoiselle, Bernadette. Vou bem. Obrigada, monsieur. É melhor eu ir andando. Minha irmã vai ficar preocupada. Posso usar sua ponte? Quantas vezes você quiser. E não precisa pagar. Obrigada, monsieur. É melhor eu ajudá-la. Essa ponte não é de muita confiança. E a minha irmã vai ficar preocupada. É melhor eu ir e ir. Eu não sei. Vai ficar preocupada. Eu vou te dar um jeito de abri-me. Eu vou te dar um jeito. Adiós. Ela está ficando uma moça bonita, não está? Marie! 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 Jane! Eu pensei que fosse o próprio diabo. Você devia vir à sua casa. Marie, princesa, lhe se acalmou. Vocês acalmaram. Olha, a linha está ali. Vem atrás de mim. Aquilo ali é propriedade particular. E se for? Se tirarmos a linha dali, estaremos roubando. A linha é lenha. Não seja uma gata medrosa, Bernadette. Eu não sou gata medrosa. É você, sim. Vamos, Marie, vamos. Vamos. Que frio! Que frio! Que frio! Que frio! Que frio! Vamos! Luizinha. Gernardete, não entre na água, está ouvindo? Lê isso do que mamãe disse. Eu não vou me resfriar. Não vai? Vai ficar com tosse. Aí a sua asma vai me fazer passar a noite acordada. Talvez eu consiga pular de pedra em pedra. É, e levar um tombo. E quando cair e ficar toda molhada, eu não me peço para ir salvar você. Mas se eu enxugar os meus pés, não vou ficar resfriada. Ah, nós não precisamos de você. Venha, Marie, vamos embora. Fique aqui até nós voltarmos. Mas três podem carregar mais do que duas. E agora, vamos lá. Amém. 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 Mas e se ela não estiver lá? Não consigo levar esse peso todo até a cidade de novo. Bernadette! Bernadette! Viu só? Eu disse que ela ia fugir. Não, não. Ela não faria isso. Está aqui em algum lugar. Lá está ela. Bernadette! Bernadette, venha. Temos que ir para casa. Bernadette, vamos embora. O que está fazendo? Bernadette! Talvez esteja morta. Talvez tenha morrido da asma. Que bobagem. Se estivesse morta, ela estaria deitada. Onde já se viu uma pessoa morta estar ajoelhada. É porque ela não fala. Está querendo fazer graça. Vou mostrar. Vou mostrar a ela. Bernadette! O que foi? Nós é que perguntamos a você. Pensei que tinha morrido por causa da asma. Não fiquei parada. Vamos. Você sabe que temos que chegar em casa antes de escurecer. Já vou. Não. Vamos atravessar aquela água fria novamente. Vá pela margem do rio. Nós encontramos você lá na ponte. Vocês duas são umas mentirosas. Esta água não está fria. Está quente. Bernadette! Você tem minhocas na cachola. A água está gelada. Bem, agora não está. Olhe, meus dedos nem estão brancos. O que você estava fazendo ajoelhada naquelas pedras? Vocês não viram ninguém? Quem? Quer dizer que havia alguém com você na gruta? Alguém estava... E você estava rezando para ser perdoada. Júlia. Anda logo. Diz para a gente quem era. Vamos. Se eu contar, tem que jurar que não vão dizer a ninguém. Se mamãe souber disso, é capaz até de me dar uma surra. Eu juro. Eu dou minha palavra, mas não vou jurar. Jurar é pecado mortal e você não quer que eu cometa um pecado desses antes da minha primeira comunhão, não é? Conta como é. Bem... Eu vi a imagem de uma mulher toda, toda de branco. Estava usando uma faixa de cor azul e uma rosa dourada em cada pé. Eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita em toda a minha vida. É mentira! Por que estaria uma mulher linda fazendo num lugar sujo como este? Eu não sei. Mas estava lá. Estava de verdade. Venham, vamos embora daqui. Carregue este feixe. Não, não. Eu vou levar este. É maior e vocês devem estar cansados. As meninas ainda não chegaram? Não. O cocheiro de Madame Millet esteve aqui e disse que não ia mais dar roupa para você lavar. Então, de onde a comida vai sair? Não me pergunte. Fiquei aqui me preocupando com isso a tarde toda. Bernadette, onde você estava? Eu estava preocupada. Nós trouxemos lenha, mamãe. Três peixes para vários dias. Há outras coisas a serem feitas além disso. É preciso varrer tudo, limpar, apanhar água. Eu trago água, mamãe. Eu estou quase no fim da minha corda. Bernadette! Bernadette! Não corra! Boa noite, mamãe. Por favor, pegue. Ela não pode correndo dessa maneira. Ela veio correndo até em casa, mamãe. Nós nem conseguimos alcançá-la. Ela vai tossir a noite toda. Bernadette está agitada porque disse que viu uma mulher em março. Sabielle, toda vestida de branco, com rosas douradas nos pés. Ora essa, o que está dizendo? Foi isso que ela disse a gente. Rosas douradas nos pés. Ela disse que a mulher estava em pé numa pedra e sorriu para ela. Tinha um rosário de células, um crucifixo de ouro e... ... Você contou tudo e disse que não contaria. Mamãe perguntou. Que tolice é essa que Marie me contou? É verdade, mamãe. Na gruta em Marsabielle, eu vi uma mulher muito bonita. Uma mulher? Que mulher? Eu não sei. De repente ela estava lá e de repente desapareceu. Oh, tolice. Não, mamãe, ela estava lá. O rosto dela era tão bonito. Só de olhar para ela eu me senti... Subirro, você ouviu o que ela disse? Ouvi. E sei porque ela disse isso. Está se mostrando. Inventa histórias para se sentirem importantes. Começa sempre da mesma maneira, com histórias de fadas. Rosas douradas nos pés. Pois sim. Não, papai. Eu dominei a palavra que vi a mulher. É verdade, papai. Entra! É para você, cara amiga, por salvar o meu bebê hoje. Comparado à vida de uma criança não é grande coisa, mas queremos que a aceite. Ou não. Não, não posso aceitar. É o único meio que temos de retribuir a vocês. Por favor. Sim, Louise. Afinal, se os nossos amigos tiveram a bondade de oferecer, não podemos deixar de aceitar. Mas vocês precisam de comida tanto quanto nós. Não, não. Minha tia de vigar chegou hoje com muito mais coisas que isso. Estamos apenas dividindo a nossa fortuna com vocês. Que Deus abençoe vocês. É comida suficiente para dias. Falsichas! Que magnífica omelete esses ovos farão. Louise. Olá, como vão? Que bom ver você. O que o traz aqui sem ser o seu reumatismo? Ouviu falar de Dutrelu? O cavalariço de Casenave? Um cavalo deu um coice nele e quebrou a sua perna. O cavalo quebrou a perna? Não, Dutrelu quebrou a perna em três lugares. Ah, Merci. Isto é mal. Sou Merci, isso é bom. Sou Merci, isso é bom. Que vergonha, Louise. Bem, eu quero dizer que é mal para Dutrelu, mas é bom para o seu marido. Casenave lhe ofereceu emprego. Por isso eu estou aqui. Ele paga dois francos por dia e o seu almoço. Sou virou. Dois francos por dia. E a comida lá é fácil. Papai, eu vou fazer o que você vai jogar. Não, não, não. Papai, deixa eu. Ora, você parece estar surpresa. Afinal, ficou combinado entre mim e Casenave que eu ocuparia a primeira vaga. Mas cavalar isso? Bem, eu acho que até um moleiro não pode escolher muito atualmente. Pode dizer a Casenave que eu aceito. Ele já sabe. Quer que você esteja lá às cinco da manhã. Lágrimas, mamãe. É só porque eu estou feliz. Eu também estou feliz. Vamos comemorar. Vocês todos ficarão para jantar. Que bobagem. Vocês vão jantar conosco. Eu não comecei. Nós mudamos nossos planos. Nós temos comida. Eu tenho uma posição. Nós aceitamos os ovos. Agora tem que aceitar o omelete. Não quero ouvir mais uma palavra. Crianças, ajudem sua mãe. Um suculento omelete com salsichas, mamãe. Igualmente, ele PEA. O FOL. O FOL. O FOL. O FOL. É o conflito que se desceu. O FOL. O quê? Está toda branca e com cara de doente. Onde está ela? Estou levando ela para a madame Nicolau. Por favor, por favor, fiquem lá fora, por favor, deixem a moça em paz, ela está muito doente, por favor, sim. Ela vai ficar boa, mamãe, está abrindo os olhos. Você se sente melhor agora. Sim, obrigada, madame. Vou trazer um leite para você. Eu lhe agradeço muito, mas não preciso de nada. O que é que há? O que aconteceu? A imagem apareceu por um longo tempo e falou comigo. Ela falou com você? O que ela disse? Ela disse... Você me concederá a graça de vir aqui todos os dias, durante quinze dias? E depois acrescentou... Não posso prometer a você fazê-la feliz neste mundo. Somente no outro. E depois da igreja, pedimos a Bernadette para ir conosco, porque queríamos ver a imagem que ela viu. Vocês viram? Não, nenhuma de nós não viu nada. Por favor. Bernadette. Você está bem? Estou, mamãe. Não precisa se preocupar comigo. Não preciso me preocupar. Você me assusta, quase me mata de susto e diz que não preciso me preocupar. Eu deixei queimar o jantar de seu pai. Saí correndo pelas ruas como uma louca. E o que é que encontro? Você sentada aqui como... como uma princesa. Por favor, não bata na menina. Ela é um anjo de Deus. Anjo? É motivo de risada em toda a cidade. Vem, mamãe. Talvez a gente chegue em casa antes de papai. Não, eu não vou sair daqui até me prometer que não mais vai voltar a Massabielle. Nunca mais. Mas, mamãe, eu não posso prometer isso. A santa me pediu que voltasse lá durante 15 dias, mamãe. Prometa que não vai voltar lá. Essa ansiedade é ruim para você. Vai acabar ficando doente. Está bem. Eu prometo a você, mamãe, que nunca mais vou voltar a Massabielle. A não ser que você mesma me conceda permissão. Garanto a você que jamais concederei. Vou mandar você passar os dias com seus tios até esquecer essa bobagem. Vamos embora. E vocês também. Obrigada por sua bondade, madame Nicolau. E a você também, Michele. O que você acha, mamãe? Para mim, isso não é coisa boa. Mamãe, em toda a minha vida eu nunca vi uma coisa tão bonita quanto o rosto dessa menina quando voltou de Massabielle. Devia estar possuída por um poder divino. Mamãe, mamãe. O que foi? Bernardo Beto está chorando. Mamãe, mamãe. Filhinha querida. Venha com a mamãe sentar junto ao fogo. Mamãe, mamãe. Não olhe. Oh, mãe. A imagem era tão bonita. Só de pensar eu me sinto tão... Pronto, pronto, pronto. Meninas da sua idade costumam ver coisas que não existem. Mas isso passa. Precisa tirar tudo de sua cabeça. Agora você está crescida. Breve será uma mulher. Vai se casar e terá filhos. Da mesma forma que eu. A vida passa depressa. Minha filha... É difícil acreditar. Se ela ficar aqui, eu temo pela sua saúde. Ela não fala com ninguém. Não dorme nada. Não come o bastante para sustentar uma ave. Não pode levá-la para viver com você. Você não sabe o que andar pelas ruas e ser apontado como o pai daquela idiota. Afinal, eu sou um moleiro respeitado. É também o pai da menina. E você parece ignorar o fato de que é mãe dela. As duas pessoas do mundo que deviam dar conforto e compreensão querem passá-la adiante como um saco de farinha. Eu só estou pensando em... Só em você mesmo. Bernardetti é uma criança simples e honesta. Não tem malícia para inventar uma coisa como essa. Ela vê essa imagem. Ninguém mais vê. Quem são vocês para dizer que estão certos e ela está errada? Essa mulher pode muito bem ser uma criatura celestial. É. Criaturas celestiais não aparecem em lugares sujos como depósito de lixo. Cristo nasceu no estábulo. A história que Bernardetti conta é fantástica. Mas como a mulher pediu a ela para ir à gruta durante 15 dias, ela deve ir. Não permito que ela vá. Não pode esconder sua cabeça na areia e agir como se sua filha estivesse fazendo alguma travessura inofensiva no que lhe diz respeito. Isto não é uma piada. Considere o que significa para Bernardetti. Mas o que irão dizer? Nada. Se vocês dois ficarem ao lado dela. Todas as mulheres da família devem ficar ao seu lado. Eu voltarei. E quando andar com ela, não deixarei que ninguém se atreva a rir. A questão foi submetida ao conselho e foi aprovada. Portanto, inteiramente convencido de que seu pedido é justificado, estou enviando meu plano assim como minha recomendação... Comissário. Ao ministro do interior. Assinado, Barão Maci e prefeito. Como estão vendo, senhores, os incessantes protestos do seu prefeito deram frutos. As mais altas autoridades estão pensando trazer a ferrovia até Lourdes. Comissário. O que é? Essa moça subru foi a Massavielle novamente. O que deu fazer? Eu pensei que a mãe tivesse proibido. Mas hoje a mãe foi com ela, comissário. Ou pensar que uma coisa dessas pudesse acontecer em pleno século XIX. A moça é uma louca. Ou está sofrendo de alucinações. Excelência, eu posso sugerir que entre em ação sem demora. Mas, monsieur, para o prefeito o mesmo conhecimento da existência de uma situação dessas serviria apenas para dar importância. Uma importância que os jornais não ignorariam. É um caso inteiramente para o promotor imperial. Não. Infelizmente, o estado não tem acusações a fazer. O caso é com o comissário de polícia. Mas ninguém transgrediu nenhuma lei. É da competência do oficial do bairro. Mas Sabielle é seu bairro, não é? Sim, comissário. Então encarregue-se. Obrigado. Não, não, não. Corri na frente para dizer que não estou sozinha hoje. Espero que não se importe. Mamãe, tia Bernard e minha irmã estão comigo. Algumas outras pessoas nos seguiram. Sinto muito, mas mamãe não deixaria que eu viesse sozinha. Eu desejo que as pessoas venham até aqui. Onde ela está? Ela está aqui? Está. Está em pé ali no nicho. Está cumprimentando agora. Viu? Está aqui? Yeah. IA A ESPOUCO Voltem para suas casas, todos vocês. Voltem para suas casas imediatamente. Vocês ouviram? Eu mandei-lhe ir embora. Não adianta nada. É muita coisa para um policial só. Uma jovem de Lourdes vê a Virgem Maria no depósito de lixo da aldeia. Lourdes difunde histórias fantásticas, idiotas. É um escândalo. É um desafio aos céus. Imaginem esses mendigos terem a audácia de escreverem uma coisa dessas. Toda a França vai achar graça de nós. Imaginem Lourdes ia ter um ramal da estrada de ferro. Eu cheguei até a mandar desenhar o esboço da estação. Acham que agora eles vão confiar em nós? Nunca. Quem vai levar uma ferrovia para um buraco no qual fantasmas representam seus atos medievais em cavernas imundas? Estamos lidando com uma coisa mais importante do que manobras de trapaceiros ou de imbecis. Todo o futuro desta cidade está em jogo. Deve ser feito alguma coisa para impedir essa tolice imediatamente. Como? Como? Ora, isso compete ao senhor e ao promotor. Eu também gostaria muito de acabar com essa burrice, senhores, mas estou sem ação. A menina vai calmamente para os arredores da cidade. Lace a joelha, reza o seu rosário e vai para casa de novo. Agora me digam, há alguma coisa ilegal? Ah, quando isso é realmente insultuoso às sensibilidades religiosas. É mesmo? Bem, não se pode dizer que ver a virgem numa autêntica pocilga seja lisonjeiro à família tagada. Ora, mas aí é que está. Ela não declarou que viu a santa virgem. O povo é que disse isso. Ela disse que viu uma mulher. Uma linda mulher. E a visão de uma bela mulher não pode ser interpretada como uma violação do código criminal. É melhor que não seja. Do contrário, toda a população masculina da França estaria passando a maior parte do tempo atrás das grades. Não é o momento certo para fazer piada. Sim, sim, sim. O que é? O que é? Senhor... Desculpe, mas o doutor Duzu quer falar com o senhor. Peça ao doutor para esperar. Um momento. O doutor Duzu pode ser de grande valia para nós. Não vamos desprezar as possibilidades oferecidas por um diagnóstico de insanidade. Sim. Diga ao doutor para entrar. Sim, senhor. Entre, por favor, doutor. Obrigado. Ah, doutor. Bom dia, senhores. Eu... eu lamento interromper, senhores, mas fiz inúmeras visitas à Massabielle com a finalidade de observar. Hoje eu examinei a jovem. Achei que os senhores poderiam se interessar pelo meu relatório. Sim, sim, é claro. Tenha a bondade de sentar. Esplênido, doutor. O que descobriu? Bem, eu cheguei à gruta simultaneamente com a multidão. Imediatamente a moça subrússia ajoelhou em frente ao nicho ao lado do rochedo e fez uma série de gestos graciosos, meigos, de irreverência. O senhor viu alguma coisa no nicho? Não. Alguém mais viu? Não. Então a multidão não viu dela? Não. Havia alguma coisa nela que impedia a multidão de achar graça. A sua exaltação era tão autêntica que o observador tinha a impressão de que via o que a moça via. Nós continuamos a olhar para ela e o seu rosto ficou branco como um mármore. E a sua pele ficou tão esticada que a estrutura do crânio ficou claramente marcada em suas têmporas. Considerando a possibilidade de que isso tenha sido causado por anemia cerebral, eu tomei o seu pulso. Estava praticamente normal. E não havia também nenhuma alteração no sistema nervoso como a catalepsia ou a histeria. Até os reflexos dos olhos eram normais. E ela falou com essa coisa no nicho? Fiquei ao seu lado, bem próximo a ela. E ouvi duas vezes, em seguida, dizer um longo e arrastado... Sim. Sim. Disse da maneira mais sincera. Evidentemente foi solicitada transmitir uma mensagem, porque logo em seguida virou-se para a multidão e disse... Rezem por todos os pecadores. Qualquer pessoa que fale com coisa que não existe é um débil mental. Foi outra possibilidade médica que eu levei em consideração. Com a intenção de testar a sua capacidade mental, eu perguntei... Você sabe o que é um pecador? Sem nenhuma hesitação, ela respondeu... Certamente, Messie, pecador é aquele que ama o mal. É uma resposta excelente. O que me agradou foi ela dizer, ama e não faz. Depois disso, um diagnóstico de debilidade mental estava fora de cogitação. Então é uma charlatã. Não há a menor justificativa para essa hipótese. Nesse caso, devo presumir, caro doutor, que o senhor aderiu às legiões de crentes dessa visão. Eu sou médico. Contribuo para o correio médico. Sou membro de diversas sociedades científicas. Acho que a resposta é suficiente. Se eu entendi corretamente o seu relato, doutor, ficamos assim. A ciência exclui a fraude. Exclui a hipótese de doença mental e de um caso milagroso. Gostaria de perguntar à ciência o que resta? Sim. O que resta? Se a igreja impedir, o povo não pode nos culpar. Exatamente. Podemos cruzar os braços e dar razão às duas partes. Uma atitude muito sábia para qualquer governo. O Dião está em casa? Sim, Messie. Não quer entrar? Bom dia, padre. Entre, tirem os casacos. Acho que a moça Subiru é responsável por suas presenças por aqui, não é verdade? Sim. Eu quero que saibam que a igreja não atribui o menor significado religioso, ou o que for, às chamadas visões de Messabiele. Sentem-se. Estou contente de ouvir isso, padre. Então vai falar com essa moça e... Não. Isso não me diz respeito. É um assunto para as autoridades da cidade. Tínhamos esperança de que cooperasse conosco. Estou fazendo isso. Sente-se. Obrigado. Eu dei instruções ao clero para não se aproximar mais dessa gruta e ignorar inteiramente esse assunto. Mas vossa reverendíssima tem um poder enorme sobre o povo aqui. Não seria da sua competência dizer alguma coisa? Não tenho mais intenção de dar importância a essa mijórdia. Nesse caso, o senhor está forçando o Estado a lançar mão da lei que proíbe a igreja de abrir novos locais de adoração sem a permissão formal das autoridades religiosas. A igreja não abriu nenhum novo local de adoração. A igreja nem patrocina nem reconhece essa ginástica diária que está tendo lugar em Messabiele. Então, como cruza os braços e vê os seus paroquianos fazerem essas, essas cerimônias pagães? Fui informado de que usam uma mesa de cozinha como um altar e rezam junto a ela. Sim, num lugar cheio de sujeira, eles rezam a Deus. Uma oração, senhores, é boa, não importa onde seja oferecida. Ah, sim, sim. É bom. Vamos embora. Onde está o meu? Ah, sim, está aqui. Obrigado, padre. Desejo que tenha uma manhã agradável, senhores. Bom dia, padre. A velha raposa, concordando conosco, ele jogou todo o problema de volta aos nossos braços. Infelizmente, os seguidores da moça são cidadãos desta comunidade. E a ideia de ofendê-los não é muito agradável. Principalmente com as eleições se aproximando. Então, para que ofendê-los? Por que não levar o assunto às autoridades mais altas? Uma sugestão muito boa, monsieur. Vou escrever para o prefeito imediatamente. Eu considero que é um problema puramente local a ser resolvido por autoridades locais. E não quero me envolver, de modo algum seja qual for. Providencie sem demora. O método eu gostaria de deixar nas mãos capazes do senhor e dos seus auxiliares. Assinado, barão Maci, prefeito. Ele fica sentado, como um general, seguro, fora do alcance do fogo, e ordena que um punhado de homens sem armas arrase uma fortaleza inexpugnável. Nossas mãos capazes. Capazes quando há um trabalho arriscado a ser feito. De pensar que uma jovem pudesse causar todos esses problemas. Só porque há milhões de outras pessoas tão burras quanto ela. O que se pode esperar de gente mal alimentada por dogmas religiosos e fortalecida por tolices supersticiosas? Acredito firmemente que essa moça e o que ela faz é uma ameaça à civilização. A moça é perigosa, eu admito, mas... Ela é uma fanática religiosa. E sempre que o fanatismo religioso aparece, a humanidade retrocede. E é isso que eu vou enfrentar com todo vigor, recorrendo a qualquer medida para escorraçá-lo. Eu não sei muita coisa sobre alta política, mas sei bastante a respeito de ladrões, embusteiros e farsantes de todo tipo. Eu sei como se pode assustá-los e fazer pressão contra eles. Eu prometo que se vocês me deixarem ficar cinco minutos com essa moça, ela nunca mais vai se aproximar dessa gruta. Você pode tentar qualquer coisa. Pode tentar. Eu estava pensando em agir da mesma forma, mas não era de maneira tão cruel. Há certa importância no título Promotor Imperial que faz as pessoas tremerem. Nem sendo preciso levantar a voz, eu tenho confiança em... Não se pode lidar assim com as pessoas com luvas de seda e palavras bonitas. Nós vamos ver. Mande chamar dois policiais. Só, moça. Fique aqui, Marie. Espere que mamãe chegue em casa. Não há assusto. Diga apenas que fui à prefeitura com esses senhores. Por que é que estão prendendo a moça? Não se metem com as coisas da lei. Essa é uma injustiça. Uma grande injustiça. Madame de Avon. Madame de Avon é Bernadette. Eles estão prendendo Bernadette. Olha o que os mortos que estão fazendo. Eles estão prendendo Bernadette. Sai ela à frente. Sai ela à frente. Isso é injustiça. Sai ela à frente. Isso é injustiça. Prender Bernadette. Mas por quê? Bernadette! Você sabe quem sou eu? Sei sim, monsieur. O senhor é o promotor imperial. E esse título indica que fui nomeado por sua majestade o imperador. Ele me vestiu de poderes para castigar qualquer pessoa que cometa fraude contra esta comunidade. Você compreende a minha posição? Compreendo. Seu posto é igual ao de monsieur Jacomé. É muito mais alto. Eu sou oficial superior a ele. Ele vai atrás dos criminosos e embusteiros. Eu os mando para a prisão. Agora que já conhece o meu título e percebeu a extensão da minha autoridade, peço-lhe que nunca mais volte à Massabielle. Mas eu preciso. A imagem me pediu, monsieur. Lá vem você outra vez com essa imagem. Bernadette, você vai admitir que é muito ignorante e é a pior aluna da escola. É verdade, monsieur. Eu sou muito burra. Então você devia ter cautela porque pessoas inteligentes garantiram que essa imagem é apenas um capricho infantil da sua imaginação. É um sonho absurdo. Na primeira vez em que vi a imagem, também pensei que fosse um sonho. Muito bem. Isso não foi burrice. Uma vez a gente confunde um sonho com uma coisa real, mas seis vezes não. Não é estranho que até a sua primeira visita à Massabielle, a sua família era desamparada. Agora sua mãe está empregada por uma família rica e o seu pai tem um emprego fixo. E os seus seguidores inundaram a sua casa literalmente de roupas e de comidas. Se o tribunal tivesse de decidir se a sua imagem representa um plano de um negócio lucrativo, seria muito rigoroso com você. Eu não aceitei coisa alguma, monsieur. Porque sabia que a santa não gostaria disso. Olha, minha filha, eu estou tentando ajudá-la. Ele está usando a técnica errada. Não vai chegar a nada. Não quero que se retrate, mas prometa que vai aceitar o meu conselho. Se puder, monsieur, eu aceitarei. Ótimo. Agora, ponha a sua mão na minha. E prometa que nunca mais você irá àquela gruta. Não posso prometer isso, monsieur. Não se esqueça do que eu sou o promotor imperial. Eu sei, monsieur. O senhor já me disse isso. Escute com bastante atenção. Na sala ao lado está Jacomet. Ele é cruel e perverso. E mais ainda, acha que todo mundo deve ser tratado como criminoso. Se você recusar meu conselho, serei obrigado a entregar você a ele. Eu posso garantir a você que será horrível. Ele fará você chorar e suplicar em pouco tempo. Mas posso livrar você de tudo isso se quiser ser razoável comigo. Qual é a sua resposta? É a mesma, monsieur. Eu tenho que manter a minha promessa à santa. Muito bem. Eu já acabei com você. Se está pretendendo conseguir sua própria morte, pode ir. Sim, monsieur. Como é o seu nome? Monsieur, já sabe o meu nome. Como é o seu nome? Soubirous. Bernadette. Antes de prosseguir, quero que fique sabendo que vou escrever tudo o que disser. Este documento é conhecido por declaração. É enviado ao prefeito imperial em Tarro. Além disso, temos também monsieur Estrada como testemunha. Portanto, muito cuidado com o que disseram. Muito bem. Agora, sobre essa imagem que você disse que vê. Você sabe quem é ela? Não, monsieur, não sei. O que que ela usa? Usa um manto branco com um laço azul. E tem uma rosa em cada pé. Ela fica inteiramente parada, assim como uma estátua na igreja? Não, não. Ela é sempre natural. Anda para lá e para cá e fala comigo. Cumprimenta as pessoas e até ri também. Os seus pais acreditam nessa história? Não, monsieur. Eles não acreditam. E você espera que eu acredite numa história que os seus pais não acreditam? Se a sua santa fosse real, outras pessoas não veriam também? Não sei por que não conseguem. Ela está lá. Presta atenção. Vou ler para você as respostas que me deu para que possa corrigi-las ou confirmá-las. Bernadette Subhou declara que a santa usa um manto azul e um laço branco. Não, não. Um manto branco e um laço azul. Você está se contradizendo. Você disse que era um laço branco. O senhor deve ter cometido um engano ao escrever, monsieur. Bernadette Subhou declara que a santa se parece com a imagem da virgem abençoada que existe na igreja. Também não é verdade. Essa imagem não tem nada a ver com a virgem que está lá na igreja. É o bastante. Só uma confissão completa pode salvar você daqui por diante. Diga os nomes das pessoas que estão associadas a você e não tente mentir, porque eu as conheço muito bem. Não compreendo o que está dizendo, monsieur. É, eu vou dizer. Certas pessoas fizeram com que você desse publicidade a essa história revoltante. Treinaram você, estúpida como é, para agir exatamente como lhe ensinaram. Agora me diga, quem são essas pessoas? Mas o senhor disse agora mesmo que as conhecia? A polícia está lá fora esperando minhas ordens para levá-la presa, Bernadette. Mas se me prometer diante dessa testemunha que nunca mais pisará em Massabielle, eu... Não. Tenho que manter minha promessa à santa. Você quer que eu chame a polícia? Se a polícia me levar, não posso fazer nada. Isso não é tudo. Farei com que seu pai e sua mãe sejam presos também. Toda sua família passará fome. Entre! Diabos, o que é que você quer? Minha filha. É só isso que eu quero. Minha filha. Escute aqui. Esta história da gruta tem que ter um fim. Eu não vou mais suportar. Eu juro por Deus, comissário. É só o que eu quero também. Está destruindo minha família. A moça é menor. Você é responsável por ela. Proíba de sair, a não ser para as aulas. Tranque-a em casa se for preciso. Porque se não trancar, eu vou trancar todos vocês. Agora saiam! Que Deus a ajude se eu tiver que interrogá-la de novo. Então, Messier, o que achou do trabalho? Eu acho que teve uma sorte imensa do pai ter entrado na hora em que entrou. O fato de as autoridades a terem proibido de ir a Massabielle parece que serviu para torná-la mais importante aos olhos de suas colegas. Isso é muito desagradável. As crianças não se reúnem para mais nada além disso. Eu tinha esperança de que me permitisse que eu falasse com elas para mostrar que... Não! O bispo de Tar nos proibiu até mesmo de reconhecer essa situação. Ele tem razão em fazer isso. Está lembrada daquela moça em Avignon? Rose da Messier? Ela também dizia que via a imagem da Virgem Maria. O vigário geral daquela diocese foi paciente e compreensivo. Consequentemente, o povo interpretou a sua atitude como aprovação. Mais tarde, quando descobriram que era tudo uma fraude, a igreja foi encarada como cúmplice do crime. E imediatamente explodiu o ateísmo. E as forças anticlericais triunfaram. E isso absolutamente não vai acontecer aqui. O que eu tinha em mente, padre, não poderia ser interpretado como aprovação. Eu estava pensando em dar um exemplo a essa menina diante de toda a classe. Ridicularizar? Sim, padre. Tenha minha permissão para tentar, irmã. Bom dia. Bom dia, padre. Obrigada. Bom dia, padre. Bom dia. Ela não pode continuar assim. Noite após noite. Minha pobre filhinha. O que fizeram com você? Fale comigo. Se eu... Se eu não puder vê-la novamente, eu vou morrer. Você vai vê-la. Não importa o que a irmã Vazu diga. Você irá de novo a Massabielle e ninguém vai me impedir. E se quiserem me prender, podem prender. Mas você vai vê-la. Autoridades de Lourdes obrigam imagem a desaparecer. Eu só espero que o bairro Maci seja assinante deste jornal. Está um pouco diferente do último editorial, não é? Escutem só. As autoridades de Lourdes serão grandemente elogiadas por acabar com esses espetáculos desagradáveis. Eu tenho a impressão de que eles voltarão às críticas de novo amanhã. O que faz você pensar assim? Porque sou um homem de muito mais visão do que o senhor, M. Prefeito. Hã? Principalmente quando eu me sentar nesta cadeira. Eu lhes disse que se fizessem isso novamente eu os poria todos na cadeia. Cuidado, comissário. Se fizer isso terá que soltá-los em dez minutos e aí pareceríamos idiotas, não acha? Deve haver alguma lei que possa impedi-los. Comissário. Já sei, já sei. Eles vão a Massabielle. Não precisa me dizer, eu tenho olhos, eu posso ver. Mas eles não vão a Massabielle. Como? Não vão? Já voltaram de lá. Estiveram lá às cinco horas esta manhã. Agora estão indo falar com o Deão. O Deão? Sim, a moça disse que a santa deixou uma mensagem para ele. Ótimo. Parece que finalmente os santos ficaram do nosso lado. Senhores, talvez agora a igreja seja forçada a tomar uma posição, quer queira, quer não. Sentei, senhores. Lógico de 30, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18. Com licença, monsieur. O que você quer e quem é você? Bernadette Soubirous. Ah, então você é a moça de quem todo idiota da França está falando. Os seus seguidores e criados sempre a acompanham? Se alguém nessa multidão se atrever a entrar no meu jardim, eu vou mandar prendê-lo. Muito bem, fale. O que quer de mim? A senhora me disse que... Que senhora? A senhora de Marçabielle. Eu não a conheço. É a linda senhora que sempre vem falar comigo. Ela é de Lourdes? Não, monsieur. Perguntou como se chama? Perguntei, mas não obtive resposta. Talvez a sua senhora seja surda e muda. Oh, não. Ela fala comigo. O que ela disse? Agora mesmo ela disse. Por favor, vá aos padres e diga a eles que devem construir uma capela aqui. Padres? O que quer dizer com isso? Parece que a sua senhora é uma pagã confirmada. Até os canibais têm padres. Nós, católicos, temos cada um um título específico. Mas a senhora disse os padres. Bom, você veio ao lugar errado. Você tem dinheiro com o qual possa construir a capela? Não, eu não tenho nenhum dinheiro. Então volte lá e diga a sua senhora que se ela quiser uma capela, terá que fornecer o dinheiro. Sim, monsieur. E pode dizer a ela também que o Dião de Lourdes não considera muito apropriado uma senhora subir descalço em pedras e mandar adolescentes levarem mensagens para ele. E o que mais? De uma vez por todas, ele exige que ela o deixe em paz. Sim. Você compreende? Sim, monsieur. Espere um pouco. Está vendo essa vassoura? Estou, monsieur. Então escute com atenção. Se você se atrever a me incomodar novamente, eu vou pegar essa vassoura e com as minhas próprias mãos eu... Eu me esqueci de uma coisa, monsieur. A senhora também disse, deixe para os sissões virem aqui. Para os sissões, não é? E você acha que amanhã seria conveniente para a sua senhora? Sim, sim. Eu sei que ela ficaria encantada. E agora que eu já dei os recados ao senhor, eu... Um momento. Eu decido quando deve sair. Feche a porta. Quero que você leve uma mensagem à sua senhora para mim. Você acha muito extraordinária, não acha? Acho, monsieur. Ótimo. Vamos ver qual extraordinária ela é. Eu ouvi dizer que há uma arrozeira selvagem crescendo na gruta. É, sim. É bem debaixo do nicho onde a senhora sempre fica. Esplêndido. Quero que diga isso, a senhora. O deão de Lourdes gostaria que ela fizesse um pequeno milagre. Gostaria que ela fizesse florescer a arrozeira selvagem. Agora. Na última semana de fevereiro. Você me compreende? Sim, monsieur. Então repita o que eu disse. O deão de Lourdes gostaria que a senhora fizesse um pequeno milagre. Que fizesse a arrozeira selvagem florescer agora, nesta última semana de fevereiro. Não é assim? Isso mesmo. Eu direi a senhora. Bom dia, monsieur. Belotão, alto! Bem, senhores, eu vou sair para ver o milagre. Por favor, traga-me uma dúzia de rosas, sim. Prefiro pensar que vou trazer para você algumas dúzias de pessoas desiludidas. O deão não estabeleceu um tempo certo. Por que presumem que hoje seja o dia? Não fomos nós. Seus seguidores presumiram. Eles dizem que seria na quinta-feira. Por que na quinta? Por que alguém que não tinha mais o que fazer achou que ela viu a senhora pela primeira vez numa quinta-feira? Voltou a aparecer numa quinta-feira e naturalmente as rosas florescerão numa quinta-feira. Floresçam as rosas ou não, vocês não conseguirão destruir a fé dessa moça. Pode dizer a mesma coisa da multidão? Bem, não seria surpresa para nós se as rosas florescessem hoje. Não subestime o deão de Lourdes. Por favor, quem é a maior autoridade em rosas neste lugar? Terra-mal. E o tempo também entende muito. Quer dizer que acha que o deão... Simplesmente acho que é singularmente estranho que Terra-mal entre tanta gente escolhesse uma rosa entre tantas coisas para demonstrar o milagre. Por que ele não pediu a santa para transformar a pedra num cavalo branco ou então a água do rio em vinho, hein? Já aconteceu? E nem vai acontecer. Fique parado. Eu digo que não adianta. Os botões não vão dar rosas. Fique de lado, por favor. Está bem, mas você vai ver. A vida não é assim. A vida não é assim. E aí E aí A vida não é assim. Não estou vendo nada, e você? Vá até a fonte, beba até aquela água e banhe-se nela. Não, no rio, não. No rio, não. Na fonte, mais além, como daquelas plantas. O que ela está fazendo? Beba a água da fonte e banhe-se nela. Ir à fonte, beber a água e banhar-me na fonte. O que você está olhando? O que você está olhando? Ela usa o nariz como um porco. E tira raízes do chão. Vem, querida. Não, 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 eu preciso me banhar na fonte. A santa mandou eu me banhar. Aqui não há fonte, verdadeiro. Ah, sim, foi a santa que disse. Não. Cidadãos, finalmente viram com os próprios olhos o que essa autoridade sabia há muito tempo. Que essa história da virgem nasceu dentro da cabeça de uma doente. Vocês foram enganados por uma idiota. Eu peço a vocês que voltem para suas casas e nunca mais voltem aqui. Não, 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 não Obrigado. Não fique triste, Antoine. Eu disse que não esperasse demais. Eu sabia que não ia florescer. Você tem que aprender a não esperar nada de Deus, pois quando nada receber, não ficará decepcionado. Ora, fique quieto. Vá embora e me deixe em paz. Desde o tempo em que éramos meninos, diziam que a Santa Virgem é amor e bondade. Ela foi boa para essa menina agora. Ela foi boa para mim. Eu, Burriete, o melhor escultor em mármore de Lourdes. Nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava fazendo uma estátua para a igreja. Uma lasca de mármore pulou do cinzel e me atingiu no olho. E naquele momento, eu deixei de ser um entalhador. Foi assim que a Virgem me retribuiu, atirando uma pedra no meu olho. E vejo como se fosse através de um copo de leite. O que é, Antoine? Vem cá. Olhe! Bernadette disse que aqui havia uma fonte e eles a chamaram de louca. Veja isso, Burriete. Veja! Conte aos outros. Depressa-se. Vá, Antoine. Voltem! Voltem todos! Voltem à fonte! Voltem! Dizou! Onde está o doutor? Doutor Dizou! Doutor Dizou! Meus olhos! Estão vendo! Eu pus água da gruta nos olhos e agora estão vendo! É um milagre! É um milagre! Não tenha tanta pressa com os seus milagres, Burriete. Amanhã às duas, Madame Blanche. Venha cá. Sim. Sente-se. Sim, doutor. Fixe os olhos no teto e olhe direto para frente. Sim, sim. Eu apenas pus água da gruta nos meus olhos. Fique quieto. Depois eu rezei uma oração e agora estou enxergando. Fique quieto, Burriete. É um milagre, doutor. É um milagre! Quieto. Não houve melhora alguma do olho, Burriete. Quatro cicatrizes na córnea. As mesmas de alguns meses atrás. Mas eu estou vendo. É como se fosse um raio. Com licença. Doutor, tudo está brilhando. O que você fez foi comprimir os olhos com tanta força que irritou o nervo óptico. As coisas vão parecer brilhantes há algum tempo, mas vai passar. Dê uma olhada naquele quadro. Sim, senhora. Você consegue ler com o seu olho esquerdo? Não, doutor, não consigo. E com o direito? Não, não consigo. E com os dois olhos? Nada, nada. Aí está, Burriete. Mas, doutor, eu nunca aprendi a ler. Mas eu estou vendo. Eu estou vendo, doutor. Eu estou enxergando tudo. É um milagre. Volte amanhã quando secar o mar, Burriete. Sim, está bem. Mas é um milagre. É um milagre! É um milagre! É um milagre! Agora eu compreendo tudo. Desde que a lasca de mármore entrou no meu olho, a santa vem tentando arranjar um meio de me curar. E conseguiu, finalmente. Muito bem. Você está vendo melhor agora, Burriete? Agora estou vendo tudo. Não há esperança. Não. Não. Charly, chame Louise Subiru. Foi sempre ela quem o salvou. Ela não está em casa. Eu não consigo achá-la. É muito tarde. É melhor. Você não quer que seu filho se arraste por toda a vida, como um aleijado. Diga, não é mesmo? Eu quero que meu filho viva. Não! Não! Corrazine! Corrazine! Volte aqui! Volte aqui! Tem alguém aí. Corrazine! Quem é? Corrazine! Corrazine! Por favor! O que está presente? Corrazine! Seja sensata! O que está presente? Deixe em paz. Leve o senhor ou devolva-o a mim. Leve o senhor ou devolva-o a mim. Ok, de novo. Então, doutor. Não pode haver possibilidade de enervação e não acho motivo para duvidar da presença de substância muscular. Pelo amor de Deus, o que quer dizer isso, doutor? Quer dizer que ontem as pernas do bebê estavam completamente paralisadas e hoje estão boas como as suas. Tenho certeza de que agora entende a minha ansiedade em ter confirmação do que descobri. Tem certeza de que não há possibilidade de erro nos seus diagnósticos anteriores? 25 de agosto, temperatura alta, convulsões violentas e paralisia completa das pernas. Não podemos dizer que foi uma atrofia devido a raquitismo. Eu não posso. Então a água de Massavielle deve conter uma substância terapêutica desconhecida e poderosa. De qualquer maneira, devo informar este caso aos jornais médicos. Hum, eu hesitaria em fazer isso. Pode transformá-lo em objeto de ridículo. Não será uma coisa fácil de se escrever. Não estou acostumado a acreditar em coisas que não posso ver. O que diz o senhor, padre? Esteve muito calado. O que acha de tudo isto? Bem, ao contrário de um médico, um religioso deve acreditar em muitas coisas que ele não pode ver. Às vezes, eu confesso, é extremamente difícil. Ontem à noite, quando vim para cá, estava muito escuro. Agora está bem mais claro. Bom dia, senhores. Bom dia. E as pernas dele não estão mais como estavam. Agora estão firmes e fortes. Sem Bernadette isso não teria acontecido. Por favor, dê-se eu rezar junto a ela. Santa Mãe de Deus, não. Guarde suas orações para a missa. Volte para casa. Esta noite vocês vão todos jantar conosco. Vamos fazer um omelete de dez metros. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, minha filha. Bom dia, filha. Bom dia, filha. Bom dia, filha. Amém. E ela o segurou naquela água gelada e de repente o bebê começou a chorar. Não foi um choro fraco, foi um choro muito forte. E os dois médicos concordam que houve uma grande modificação. Eles confessam que não conseguem entender. Deixou-os perplexos. O que acha disso, padre? Eu também estou perplexo. E vocês sabem que o bebê nunca teve forças para chorar antes disso. Depois, a caminho de casa, a criança dormiu nos braços da mãe dela. E quando acordou, estava sorrindo e sentindo fome. O cobertor começou a esticar. As pernas estavam se mexendo. Guados de curas levam camponeses em peregrinação a Lourdes. Olimpia celebrateou o sonho. Olimpia celebrateou recebência no final da novidade-jeิ nuit. É horrível? Sim, comissário. De manhã, todo aquele lado da montanha vai estar como um pão doce infestado na formigas. Não vai estar tão mal depois de manhã. Como? Bem, ela disse que a santa pediu a ela que viesse quinze vezes. Amanhã completará as quinze. Mas isso não é mais uma curiosidade, é uma doença. A multidão virá, esteja ela aqui ou não. Onde é que você pensa que vai? A lugar algum, monsieur. O que é que você tem na cesta? Comissário, minha mulher está muito doente. Vai dizer que sua mulher está aí na cesta? Não, monsieur. Vamos ver o que é isso. Oh, monsieur, eu julguei que talvez pudesse vender umas castanhas quentes em algum dia. Ah, está, começou, né? Brevemente estarão vendendo salsichas. O senhor quer salsichas? Eu tenho aqui um pedaço de salame. Vamos embora, vai embora, vai embora. Ah, vá. Ah, vá. Amém. Amém. Senhora, ela deve ter um nome. Você não perguntou o seu nome? Cansei de dizer a você para perguntar. Agora é tarde demais. Eu perguntei a ela hoje. Então? O que ela disse eu não compreendi. Ora, fale, o que foi? Você não se esqueceu? Não, eu repeti muitas vezes para que não esquecesse. Ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Imaculada. Imaculada Conceição. Sabe o que significa? Eu sou a Imaculada Conceição? Não, não tenha medo, minha filha. Mandei chamá-la para ajudá-la. Não para atormentá-la. E então? Não, monsieur. Eu não sei o que quer dizer isso. Sabe o significado da palavra Imaculada? Sim, isso eu sei. Imaculada é uma coisa limpa. Ótimo. E Conceição? Bom, deixamos isso de lado por hora. Sabe o que queremos dizer quando falamos do pecado original? Sim. O pecado original foi cometido por Adão e Eva quando não permaneceram fiéis a Deus e violaram a sua vontade. O padre Pomian ensinou isso a você, não foi? Pense bem. Ele não falou também na Imaculada Conceição? Não, padre. Eu nunca mencionei esse dogma. Ele não pertence ao material pedagógico das turmas elementares. Talvez a irmã Vosu tenha falado. Eu posso garantir que não. Deve ter ouvido a expressão em algum lugar. Tente se lembrar. Talvez eu já tenha ouvido falar. Mas não me lembro. Muito bem. Eu vou tentar explicar a você, minha filha. A muito abençoada Virgem Maria foi conservada livre de qualquer mancha do pecado original. Até mesmo desde o primeiro instante da sua presença no útero de sua mãe. Deus fez isso por ela porque ela deveria ser a mãe de Jesus Cristo. Um estado de graça, de puro privilégio. Você compreende isso, Bernadette? Não, senhor. Por que você entenderia? Grandes estudiosos gastaram seus cérebros nisso durante séculos. Mas talvez consiga entender o seguinte. Se a muito abençoada Virgem pudesse falar, ela não poderia dizer de si mesma, eu sou a Imaculada Conceição. Ela poderia dizer somente, eu sou o fruto da Imaculada Conceição. Nascimento e Concepção são acontecimentos. Uma pessoa não é um acontecimento. E não se diz que eu sou uma concepção. Um acontecimento. Em vista disso, a sua santa é culpada de indesculpável graf. Tem que admitir isso. Quando encontrá-la de novo, direi a ela, Monsieur. Com licença, padre. Eu prometi visitar Madame Senac. Pois não. Adeus, Bernadette. Adeus, Pedro Pomian. O que é que eu vou fazer com você, Bernadette? Seu olhar parece honesto, suas palavras sinceras, mas não posso acreditar em você. Hoje, menos do que nunca. Como seu confessor, eu peço a você, renuncie a essa falsidade. Confesse que sua mãe, seu pai, uma sua tia, ou alguém insinuou que você poderia tornar-se importante aos olhos dos homens. Eu não posso confessar isso. Não é verdade. Ninguém me insinuou coisa alguma. Alguma vez você já pensou no seu futuro? E como será a sua vida? Como na vida de todas as moças das vizinhas. Depois da primeira comunhão, as moças podem ter algumas liberdades. Elas podem ir dançar nos festivais, conhecer alguns rapazes. e depois de algum tempo, podem vir a casar e ter filhos. Não gostaria de ser uma jovem assim? Oh, sim. Eu gostaria de ir dançar. E ter um marido um dia. Então acorde. E agora? No contrário, a vida para você está no fim. Está brincando com fogo, Bernadette. Comissário? Sim? Aquela fonte na gruta, as pessoas estão bebendo grande quantidade dela, não é mesmo? Estão bebendo aos baldes. E o que não bebem carregam em panelas, jarros e garrafas. Isso é bom. É. Continua a fazer isso. Antes o senhor achou que seria mal. Devia dar uma olhada agora. Doença, legiões, bengalas, muletas, alguns parecem até leprosos. Escute isso, comissário. Dezembro 22, 1789. Toda a água contida em fontes, poços, riachos, rios ou qualquer outra espécie de nascente não poderá ser consumida, seja por quem for, até que a água acima referida seja cuidadosamente analisada por um químico registrado. Isso é perfeito. Sabe, eu tinha a impressão de que em algum desses livros encontraria alguma lei antiga que serviria aos nossos propósitos. Devo mandar meus homens fecharem a gruta agora? Claro, vamos devagar, comissário. Primeiro vamos levar isso ao prefeito para eles pedirem uma proclamação. Ótimo. Hotel Lacade. Água teratêutica Lacade. Fonte milagrosa. Água mineral de Lourdes. Água mineral de Lourdes. Água mineral de Lourdes. Água mineral de Lacade. Entre. Com licença, trago ótimas notícias. Seu prefeito, o local só não mais se espalhará. Descobri um meio de detê-lo. Nossos problemas acabaram. Ironicamente serão as águas de Massabielle que apagarão o fogo. É, uma antiga lei. 1789. Interesse da saúde pública. É claro. Com uma análise importante assim teremos que ter a opinião de muitos químicos. Isso poderá levar meses, meses e meses. Eu queria, eu queria saber se não estamos sendo um pouco apressados neste caso. Talvez nossa visão seja curta ao desprezarmos a possibilidade do divino poder com relação a Massabielle. Afinal de contas, eu sei que os senhores, tanto quanto eu, não querem se opor à vontade de Deus. O seu súbito fervor religioso é muito tocante, excelência. Será que foi causado pelo fato das massas devotas terem trazido consigo uma onda de prosperidade a Lourdes? Monsieur, mas já que tocou no assunto, nós não devíamos desprezar isso também. Nossos hotéis estão cheios, nossos cafés estão lotados e o nosso comércio jamais realizou tantos negócios. E a ferrovia com certeza vai tirar proveito desta onda de visitantes a Lourdes e estender suas linhas. Sim, e nesse caso precisaremos de mais hotéis. Mas afora isso tudo, penso principalmente nos milhares de peregrinos que vêm aqui diariamente com esperança no coração. Se eles tiverem algum benefício com a água de Massabielle, quem somos nós para privá-los disso? E pensem também no grande número dos que não podem vir a Lourdes. Para esses poderemos engarrafar a água milagrosa que poderia ser vendida nominalmente pelo mundo inteiro. Excelência, quer ditar a proclamação para fechar essa gruta ou... Ou quer que eu entre em contato com o Barão Maci e peça permissão para eu mesmo fazer isso? Muito bem, eu vou ditar. Mas acho que os senhores estão cometendo um grande erro. Por que não pensar no caso há algum tempo? Correge e escreva a proclamação. Prefeito da cidade de Lourdes, a atenção do público. Baseado na Lei de 22 de dezembro de 1789, eu, Alfonso Lacardi, decreto. Primeiro, é proibido retirar a água da fonte de Massabielle. Onde está? Comissário, algum problema? Felizmente já acabamos com a epidemia. Comissário, para acabar com uma epidemia precisa eliminar a causa. É, eu põe patrulhar em a gruta noite, agora nada pode acontecer. Talvez nada venha a acontecer à gruta. No entanto, como a santa é apenas uma criação da imaginação de Bernadette, ela pode vê-la em qualquer parte. Ao lado do rio, no lugar onde ela mora, ou se ela quiser, até nos degraus da prefeitura. Ah. A próxima cerca deve ser em torno da sua imaginação. O senhor já ouviu falar no doutor Debol? Já. Acabei de escrever para ele pedindo que passasse uns dias em Lourdes. Espere um pouco. Venha comigo. O promotor imperial deseja vê-la. Não pode levá-la. Ela não fez nada. Vamos. Não se preocupe. Não vou demorar. Por que vocês têm de persegui-la? Está cansada, doente? Deixe ela em paz. Por favor, minhas senhoras. Bem, eu sempre achei que o exame que Dizu fez na moça não foi completo. Bem, afinal, o doutor Dizu é um médico clínico. Os avanços na psiquiatria têm sido tão rápidos que somente um especialista pode esperar mantê-los em dia. Ah. O senhor acha que a moça é demente, monsieur? Meu caro doutor, eu sou um grande respeitador da ciência médica. E acho, portanto, que como um leigo não estou qualificado para ter uma opinião. No entanto, eu acho que deviam permitir que os fatos desse caso pudessem falar por si mesmos. Dia após dia, ela ficou diante de um buraco numa rocha e conversou com a Virgem Abençoada. Essas ilusões, usualmente, são sinais de paranoia. Eu tenho muitos paranoicos na minha clínica que dizem ter visões constantemente seguidas de uma tendência à violência. Foi permitido a essa moça andar livremente? Bom, eu pretendia deixá-la presa, mas é claro que o diagnóstico favorável do doutor Dizu tornou isso impossível. Eu confio, doutor, em que o exame não será feito às pressas. Posso garantir que será muito demorado. Talvez até seja necessário internar a moça numa instituição sob observação. E, infelizmente, a observação da paranoia às vezes é demorada demais. Afinal, um psiquiatra não é um cirurgião ortopédico que pode pôr um osso num lugar. Sim, 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 eu compreendo. Sim, entre. Olhos fechados. Agora, o outro pé. Por que está tão inquieta? Porque estou muito cansada, monsieur. Muito bem, agora pode sentar. Quantas horas há num dia? 24. Quantos dias numa semana? 7. Quantos são 7 vezes 5? 35. Quantos são 17 vezes 18? Eu não sei, monsieur. Muito bem. O senhor saberia a resposta, monsieur, se não tivesse calculado antes? Então, depressa não, moça. Não, não se incomode. Ela irá direto para casa. Podemos tirá-la de lá. Muito bem, chegamos, doutor. Padre Peramar. Tenho a honra de falar com Deão de Lourdes. O senhor tem a honra. Vem, que posso servi-lo. O senhor não acha melhor irmos a outro lugar discutir o assunto? Foram os senhores mesmos que escolheram esse lugar, não eu. Que deseja aqui? Eu estou aqui em nome do departamento médico da administração provincial. Existem provas absolutas de anomalias nesta moça Bernadette e quero deixá-la sob observação. Eu sou um professor de psiquiatria e neurologia na clínica de Tarbes. Se a moça não quiser se submeter por bem aos exames, nós ficaremos na incômoda posição de sermos forçados a apelar para a lei de 1838. Essa é a mais vergonhosa demonstração de hipocrisia que eu já vi. Aviso que vou desmascarar essa hipocrisia. E levantarei tanto a minha voz por toda a França, que as reverberações farão os políticos de fancaria pularem em suas cadeiras. Vem cá, Bernadette. Eu e o promotor imperial conhecemos bem essa menina. Ela nem é maníaca, nem é uma ameaça aos seus semelhantes. Se ainda estão pensando em levá-la, senhores, muito bem. Mas estejam certos de que não sairei do lado desta menina. Agora, chamem a polícia. E quando a polícia chegar, o que vai fazer, vossa reverendícia? Quando a polícia chegar, eu vou dizer, carreguem bem suas armas. Porque o meu cadáver estará no seu caminho. Então? Bem, vamos, Bernadette. Hospital das Irmãs de Caridade. A Madre Superiora me pediu para vigiá-la. Desculpe-lhe causar esse aborrecimento, irmã. Eu agradeço a oportunidade de falar com você antes de sair de Lourdes. Vá embora? Amanhã. Fui chamada para você. para ir à sede da nossa ordem em Never. O dia onde Lourdes está indo para Tarbes para falar com o bispo em sua defesa. Quero que você saiba que, embora tenha usado seus ardis com bastante sucesso contra muitas pessoas, ainda há uma pessoa que não acredita em você. Essa pessoa sou eu. Nunca desejei que acreditasse em mim, irmã. Se essa é uma das suas respostas desconcertantes que costumam deixar as pessoas sem palavras, não há desperdício em mim. Você devia agradecer, Bernadette, não ter vivido em outros tempos. Gente que falasse de visões equívocas e criavam fontes em passes de mágica eram queimadas em postes. Eu rezei por você noite após noite e vou continuar a rezar. para que sua alma não seja destruída pelo grande perigo ao qual você a está expondo. E agora, boa noite, Bernadette. Boa noite, irmã. Boa noite, senhor. Mas acima de tudo isso, vim aqui porque a causa é justa. As autoridades estão planejando e preparando a destruição dessa moça. Não costuma ser hábito da igreja interferir com as autoridades E particularmente no caso de Bernadette Subiru Vamos nos prender rigidamente a nossa política de permanecer neutros Na minha opinião agora é necessário mudar a nossa política Essa opinião não é compartilhada por um número surpreendente de religiosos tão importantes Eu percebo isso E percebo também que nenhum além de mim falou com essa menina Comecei a imaginar se ela é mesmo um veículo de graça Se uma criadora de milagres... Oh, pare! Ora, meu caro Dião Só a congregação dos ritos pode determinar se um certo fenômeno é um milagre autêntico ou uma mentira Certo É só o que eu peço Que uma comissão episcopal seja criada para investigar Duas ou três curas questionáveis não são suficientes para provocar uma investigação Uma cura questionável foi suficiente para fazer uma multidão viajar centenas de quilômetros Muito bem Eu vou organizar uma comissão Obrigado Contanto que certos obstáculos sejam superados Claro que entendemos claramente o que isso vai significar A comissão chegará a uma só das três decisões Primeira Você é impostora, jovem Subiru E será levada para uma prisão de delinquentes juvenis Segunda Você está louca, jovem Subiru E terá que ir para um asilo Terceira Você é o mais raro dos seres mortais, jovem Subiru Quando acha que a comissão começará o seu trabalho Os cientistas, os químicos, os geólogos Não tem a possibilidade de conduzir as suas pesquisas para a gruta fechada Uma carta sua se obrigará a abri-la Não O imperador deve mandar que a gruta seja aberta A comissão poderá se reunir e então poderá ser o contrário Quando é que pedirá ao imperador? Nunca Eu não tenho a menor intenção de tocar no assunto Ele nem saberá que eu pretendo convocar a comissão Minha atitude confunde, não é? Fracamente, sim Eu estou dando uma chance à sua santa de me convencer Se ela for a virgem abençoada Nada lhe será impossível e ela vencerá o imperador No entanto Se ela for vencida É porque há uma farsa A gruta permanecerá fechada E ela e qualquer pensamento sobre a comissão Desaparecerão no ar Teria saber, meu cardeão Quem vencerá? O imperador ou a santa? Fiquem onde estão Vocês estão presos Eu os vigio daqui Nome, idade e ocupação Jack Guizou 46 anos, carpinteiro Acusação? Roubo de água de Massabiero Um franco e custos Mas eu não tenho Messier Então dois dias de cadeia Pode levá-los O próximo caso Bruar, mulher Bruar, mulher Nome, idade e ocupação Briar, Leontini 34 anos Comissário Briar Madame, a senhora por acaso é parente do almirante Briar? Ele é meu marido Oh, eu sou Vital Dutour, o prosecutor inferior Muito prazer A senhora quer vir à minha sala e sentar-se, por favor? Eu fui presa e arrastada pelas ruas como todos os outros Não quero ser tratada de modo diferente agora que estou aqui Madame, isso é muito desagradável A senhora Madame tem um grande nome Quando as senhoras da sua posição exibem as massas Seu desprezo pelas leis, violando-as O que um pobre criado civil poderá fazer? Castigue-a como castigaria os outros Muito bem, Madame Sou obrigado a pedir que pague uma multa de um franco e custa Com prazer, Messier E aqui tem mais cem pelos meus colegas criminosos que não têm fundos E agora, por favor, quer me dar a garrafa? A garrafa está confiscada Mas não acredito que ela ficará, Messier Porque eu a enchi a pedido de uma personagem muito importante Posso perguntar, quem é essa personagem? Sua Majestade, Imperatriz Eugénie Eu tenho a honra de ser a governanta de sua Alteza, Princesa Imperial Pode levar, Madame Estou começando a sentir loucura em ser o único a cumprir o dever no mundo de loucos Sua temperatura está bem normal agora Oh, graças a Deus Eu estava certa, a água é milagrosa Eu garanto que é, Madame Lulu, meu querido, você agora ficará bom, meu amor Louis Lulu está melhor Água de Lourdes o curou Vamos dizer, senhor Que a água não fez mal ao príncipe Ele só tinha um resfriado Como pode dizer isso? Sua testa estava ardendo em febre A febre dele não foi além de 12 graus, Madame Era difiteria, um febre escarlate, eu sei, eu senti, Louis Por favor, minha querida, não fique agitada Venha se sentar Lulu teve inúmeros ataques como este e sempre acabou ficando bom Eu te digo, Louis, foi a água que o salvou É uma observação muito frívola, minha querida Está cometendo uma grande injustiça às receitas do doutor Louis, você é um ateu É a coisa mais idiota que um soberano poderia ser Então você é pior que é seu Não tenha a humildade de agradecer a Deus pela graça que nos concedeu Por ordem de sua majestade, o imperador A ordem do dia 10 de maio Fica revogada e anulada A partir desta data A gruta será reaberta Assinado, Louis Napoleon Devo dizer, meu caro Dião Que sua santa não perde tempo para aceitar um desafio Exato, a santa se vingou mesmo Vou ser transferido para Alec Ou melhor dizendo, rebaixado para Alec É, eu esperava que acontecesse Eu também recebi uma carta esta manhã É? Para que buraco será mandado? No meu caso, a santa quis se vingar muito mais Devo ficar aqui Algum tempo pelo menos E ver aquilo contra o que lutei E florescer como uma árvore frutífera A influência novamente É claro que a santa pretende me deixar exatamente como me encontrou Traga vinho quente, Dião E depois eu corri para o outro lado e comi o capim E as ervas que a santa mandou eu comer Não consigo entender como a santa exigiu uma coisa tão repulsiva assim de você Não combina com a descrição que você fez dela Ela fez você agir como um animal O senhor age como um animal quando come salada? Continue Depois eu procurei a fonte Como não consegui achá-la Pensei que a santa quisesse dizer que estava sob o sopro Por isso comecei a cavar com a ponta dos dedos Para ser considerado milagre Uma cura deve ser tão repentina quanto o riscar de um raio Deve acontecer de um momento para o outro Mais provas serão necessárias Depois eu procurei a fonte Como não consegui achá-la Pensei que a santa quisesse dizer que estava sob o solo Por isso comecei a cavar com as minhas mãos Procurei a fonte Como não consegui achá-la Pensei que a santa quisesse dizer que estava sob o solo Comecei a cavar com as minhas mãos Ainda há possibilidade de haver louco Mais provas serão necessárias As provas são insuficientes Entra, Bernadette Desculpe chegar tarde Mas meu irmão chegou em casa com o nariz congelado Chega-se ao fogo E eu tive que esfregar neve Mês e março está chegando muito depressa, não é? Sente-se, Bernadette Obrigada, padre Desculpe eu não poder comparecer ao casamento de sua irmã na quinta-feira O padre Ponyame disse que foi lindo Foi, sim Havia muitos bolos Até havia um com figuras Era uma coisa tão linda Acredito que vá desistir do seu emprego com Madame Millet Sim, eles vão viver numa fazenda Mas Madame Millet vai me aceitar como arrumadeira Eu ouvi falar sobre isso E era sobre isso que eu queria falar com você Oh, o trabalho não é pesado E ela paga bem Sabe, é... É estranho, padre A santa uma vez me disse Que eu nunca poderia ser feliz neste mundo Mas eu sou Mais do que em toda a minha vida Tem um emprego E... E Messe Antoine é um esplêndido rapaz Bernadette Você tem alguma ideia do que a comissão de bispos tenha feito? Tenho, sim Eles examinaram e fizeram testes com todas as pessoas que foram curadas É verdade Mas e a seu respeito? Não acha que você e o seu caso são parte da tarefa desses homens? Respondi a todas as perguntas que fizeram Espero que não me façam mais nenhuma A comissão agora está empenhada em escrever um relatório muito importante sobre você Ela admite a possibilidade que você foi escolhida pelos poderes divinos E que só a sua mão encontraria a fonte responsável pelas curas milagrosas Não entende o que isso significa? Não Significa que os maiores Os mais sábios homens da igreja Observarão você durante décadas E talvez muito tempo depois de muitos de nós morrermos e não se pensar mais ainda Mas isso tudo é horrível Eu não quero Não pode ser O assunto é muito importante Não, não Não Escute As irmãs do hospital e da escola não são boas e gentis? Sim, sim Elas são muito boas Você poderia se imaginar com uma delas um dia? Santo Deus, não Estão muito acima de mim Eu só quero ir trabalhar para a madame me ler como arrumadeira Por favor Minha menina A virgem abençoada fez uma diferença a você E isso dá a você uma responsabilidade Não pode de repente fazer gazeta e desistir do seu destino como se estivesse no colégio Tornando-se criada de uma velha viúva Há muito tempo eu disse a você que estava brincando com fogo, Bernadette Sua santa era um fogo celestial Os céus escolheram você E agora não resta mais nada a você se não escolher os céus Não é verdade É Vai gostar muito da vida com as irmãs em Nevers A ordem é muito linda e sublime E elas se envolvem muito na vida diária Tudo o que o senhor disse é verdade, monsieur Farei exatamente como o senhor diz Mas Está preocupada com sua família Não precisa Pode ficar com eles até o verão Só no verão o relatório estará completamente pronto Eu dei um jeito para o seu pai se estabelecer na fábrica em Lápacá Superior Lá ele pode fazer o trabalho para o qual nasceu E sua família pode viver sem pobreza Não, 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 não faça isso Bernadette Espere um pouco Tenho mais uma coisa a dizer Embora como membro da comissão não devesse dizer Escute bem Eu tenho plena confiança em você Mas sempre houve um pequeno detalhe do qual nunca pude deixar de duvidar São as palavras de Imaculada Conceição Se um dia puder admitir que essas palavras não foram ditas pela santa As coisas poderão ser diferentes Se você puder retirar esse único incidente Haverá talvez algum lugar nesse mundo Um pequeno canto Onde poderá se esconder e levar uma vida normal Gostaria de ter algum tempo para pensar Não preciso de tempo, Messier Porque eu nunca menti ao senhor Mas eu falei mentira E... Não quero um pequeno canto para me esconder Bom dia, Messier Bernadette Que o santo padroeiro dos viajantes cuide de você É, eu que desejo de todo o coração Obrigada São Cristóvão, põe o que demos a ela Dois tornarão minha viagem duplamente segura Vá andando, filho, vá andando Vamos, fale, filho Mas eu não quero, eu não quero, eu tenho vergonha Você deve a sua vida a Bernadette Indica exatamente o que ensinei a você Obrigada Oh Bernadette, se eu vivesse cem anos jamais me esqueceria desta hora Porque foi você, só você que me salvou das garras da morte Tom São Cristóvão Oh, obrigada Dora, ora, ora Bernadette Eu não vou demorar nada Desculpe o atraso, mas ele foi inevitável Estava fazendo um discurso na estação Então, minha cara e velha amiga está deixando Lourdes Bernadette Jamais me esquecerei dos primeiros dias Do julgamento e dificuldades Quando praticamente Só nós ficamos lado a lado Enfrentando o mundo duvidoso Sim, eu sempre me lembrarei Mas as irmãs já estão ficando impacientes O quê? Eu ainda não me despedi de minha família Ah Quer me dar licença? Ah, pois não, pois não Escute Tomis, tem só uma coisa para você durante a viagem Oh, Messias Isto Que o sempre vigilante santo padroeiro dos viajantes Proteja a sua carruagem E a guia e segurança até o seu destino Obrigada Eu queria me despedir aqui mesmo Mantenha-se bem agasalhado E lembre-se que... Mãe, eu não preciso de agasalho Bobagem, haverá muito vento e suajima Luiz Não é hora de falar em agasalho Com tanta coisa a dizer E tão pouco tempo E... Quando... Chega a hora A gente não consegue dizer Só sente Adeus, meu pai Adeus, minha filha Adeus, mamãe, adeus Adeus Adeus, minha filha Despeçam-se de madame Nicolau E do seu filho também Por favor, irmãs Eu sei que esperam muito tempo Mas me dão um momento Temos que chegar a Toulouse Antes de escurecer Nada nos pode acontecer Olhem, eu tenho proteção bastante para os cavalos Muito bem, mas depressa Eu sei que me despedi uma vez esta manhã Mas eu tenho uma coisinha para lhe dar Não, não se preocupe Não é nenhum São Cristóvão Você... você só tem quatro E eu penso em cinco esta manhã Alguém está atrás dela Bernadette Às vezes para expressar certas coisas numa carta é muito difícil Esteja onde estiver Se um dia precisar de mim Basta me enviar isto Que eu compreenderei Irei imediatamente Messias Se soubesse o quanto isto representa para mim Adeus Adeus, Bernadette Que Deus a abençoe Adeus 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 É Para você, mademoiselle. Oh, Messias, elas são tão bonitas. Eu não fui me despedir com os outros porque... Eu não fui me despedir com os outros porque... eu tinha uma coisa para dizer a você. O que é, Messias? De Antoine. Bom, eu... Eu queria dizer... Bom, minha mãe está ficando velha. Estamos acostumados um ao outro e nós nos damos muito bem. Eu tinha resolvido nunca arranjar uma esposa. Porque uma sogra e uma nora... elas não costumam se dar bem. E eu vou permanecer solteiro. Bom, era isso que eu queria dizer. A você e agora desejo... Felicidades a você na viagem, Bernadette. Adeus, Antoine. Convento das Irmãs de Nevers. Não, não. Convento das Irmãs de Nevers. Você é postulante de Lourdes? Sim, Madre Superior. Como é o seu nome? Subiru. Bernadette Subiru. Que idade tem? Tenho 20 anos. O que sabe fazer? Nada que seja tão importante. O que você gostaria de ter sido no mundo? Eu sempre achei que poderia ser uma boa criada. É você, Irmã Maria Tereza? Sim, Madre Superior. Esta é a moça entre as novícias que você guiará de agora em diante. Esta é Bernadette Subiru, uma nova postulante. Nós nos conhecemos. A postulante começará a cozinha amanhã. Será solicitada lavar pratos, esfregar o chão, varrer os corredores, fazer todas as tarefas simples que precisam ser feitas. Por favor, observe. Eu não estou mandando. Estou simplesmente propondo. Se você não se sentia capaz, se o trabalho for repelente a você, fisicamente ou espiritualmente, eu gostaria que dissesse agora. Oh, não, Madre Superior. Eu estou muito feliz em trabalhar na cozinha. Ótimo. Irmã Maria Tereza levará você à sua cela. Com a sua permissão, Madre Superior, existe uma questão a ser considerada. A postulante tem um nome que criou uma grande confusão no mundo. Mas entre nós, grandes nomes não têm significado. Embora possam ter sido adquiridos através de um esforço muito maior. Nós nos afastamos de tudo que possamos ter sido para o mundo e de tudo que ele significou para nós. Além disso, o nome Bernadette é um diminutivo infantil e trívolo. Tem razão. Antes de entrar realmente no meu viciado, você quererá escolher outro nome. E nesse caso, seria melhor que você fizesse isso agora. Você já pensou a respeito do assunto? Não, não pensei. Como era o nome da sua madrinha? Bernadette. Então, garanto que ficará feliz em usar o nome de Marie Bernard, minha filha. Por aqui, Marie Bernard. Essa cela não é do seu agrado, Marie Bernard? É sim, irmã. Ela me agrada muito. Você aprenderá a se sentir à vontade nela. Não. Um convento não é uma prisão. Nenhuma força exercida aqui. Se não se sentir capaz de obedecer, verá que a porta está sempre aberta. Boa noite, Marie Bernard. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite, irmã. Maria Bernadette? Sim, irmã. Em que é que você está pensando? Em minha família. As lembranças do mundo não têm lugar nesta casa. Estamos aqui procurando a concentração e não os sonhos e devaneios. Sim, irmã. Acha esse trabalho repelente? Não, senhora. Então mostre boa vontade em servir a Deus e não hesite em suas tarefas. Sim, irmã. Irmã Marie Bernadette está mancando. É, eu reparei isso. Receio que seja um desejo mundano de ser o centro das atenções. Eu vou falar com ela. Irmã Marie Bernadette? Venha cá, por favor. Sim, irmã. Eu quero falar com você. Pois não, irmã. Posso acabar as orações primeiro? O que eu tenho a dizer é igualmente importante para a sua alma. Nós vamos falar em sua cela. Sim, irmã. Com licença, amado superior. Sente-se, Marie Bernadette. Eu estava querendo falar com você há bastante tempo. Por que está mancando? Não é, irmã. Mancando ganha as atenções das outras irmãs, não é isso? Mas eu nunca... Você se esquece que eu a conheço há muito tempo. No mundo lá de fora você foi exaltada. De toda parte da França vinha a gente só para olhar para você. Aqui você não tem importância. Será difícil suportar isso, não é? Ou não. A tentação de ceder a sua eminência, sem dúvida, é muito forte para você. Palavra, irmã. Eu nunca fiz nada, nem disse nada para chamar a atenção. Eu desejo apenas ser uma irmã aqui. Nada mais. Há dez anos, fui obrigada a duvidar de você. Ainda não mudei. Eu nunca menti para a senhora. Eu tentei acreditar em você. Só Deus sabe o quanto eu tentei. Mas não posso. Em quem é que não acredita? No que todo mundo está disposto a acreditar. A santa? Mas eu a vi. Eu a vi, sim. Muitos concordam com você. Até o santo padre em Roma. Mas eu não concordo. Não posso. O que sabe sobre sofrimento? Nada. Em toda a nossa história sagrada, os escolhidos sempre foram aqueles que sofreram. Por que então Deus escolheria você? Por que não eu? Não posso responder a isso. Eu sei o que é sofrer. Olhe os meus olhos. Eles queimam como o próprio fogo do inferno. Por quê? Porque precisam dormir. Precisam descansar. E não darei isso a eles. Minha garganta está em brasa de tanto rezar. Minhas mãos estão tortas por servir a Deus com humilhação. Meu corpo dói de tanto limpar o chão. Sim, eu tenho sofrido porque sei que esse é o único e verdadeiro caminho do céu. E se eu que tenho torturado a mim mesma, não posso vislumbrar a Virgem abençoada, como você que nunca sentiu dor, pode se atrever a dizer que a viu. Eu não sei. Não sei por que fui escolhida. A senhora merece isso muito mais do que eu. Se eu conseguisse achar uma prova, se você pudesse me dar alguma prova, talvez então eu acreditasse. Talvez então esses monstros de dúvida e ódio parassem de consumir a minha alma. Pelo amor de Deus, irmã, dê-me alguma prova. Queria poder ajudá-la. Mas eu nunca sofri. Eu nunca... Talvez eu possa ajudá-la, irmã. Talvez exista uma prova. Eu nunca... O que é isso? Então, doutor? Bom, além do grande tumor no joelho, ela está com tuberculose óssea, mas ela nunca se queixou de sentir dores? Não. Se queixou? Ela nunca falou nisso. Eu não consigo entender. Ela estava com essa aflição há muito tempo. A dor constante e o sofrimento que é tão característico dessa doença é horrível demais para ser descrito. Oh, Deus! Deus, eu tentei cruzar os portões do céu sacrificando a mim mesma. Agora sei que devemos ser escolhidas, como vós agraciastes a essa criança. Deus, me perdoe. Eu a persegui e não acreditei nela porque estava cheia de ódio e de inveja. Senhor, ajude-me a servir essa alma escolhida para o resto dos meus dias. Deus, ajude-me a servir essa alma escolhida. Deus, ajude-me. A CIDADE NO BRASIL Parece estar bem mais forte hoje, irmã. Obrigada, Madre Superiora. Eu estou sim. A irmã Maria Teresa e eu estávamos discutindo a possibilidade de você fazer uma viagem. Viagem? Podemos fazer a viagem ao nosso covento em Lourdes de maneira fácil? Lourdes. Por que você, entre tanta gente, não pode tirar vantagem dos benefícios que chegam a todo mundo através de você? Isso não pode ser feito. E por que não? A fonte não é para mim. Por que a fonte não daria certo logo no seu caso, irmã Bernard? A fonte não é para mim. A santa disse isso a você, minha filha? Ela disse... Não posso prometer a você felicidade nesse mundo. Só no próximo. A fonte não é para mim. A fonte não é para mim. Obrigada, doutor. Nesse caso, padre, devemos informar o bispo imediatamente. Ele quer ouvir dos lábios de Marie Bernard uma confirmação final. Irmã Marie Bernard, vamos ler para você o protocolo final da comissão de investigação que se reuniu em 1858. Ele contém uma transcrição do depoimento que você forneceu na ocasião. Não pedimos nada de você, a não ser que confirme esse depoimento. Sente-se capaz de fazer isso? Sim. Em 11 de fevereiro do ano de Nosso Senhor de 1858, eu, Bernardette Soubirous, fui mandada juntamente com minha irmã Marie e minha amiga Jânia Badi apanhar lenha na floresta. Você confirma isso? Eu... eu a vi. Num local conhecido como Massabielle, eu descansei, enquanto minha irmã e minha amiga cruzaram o Rio Gave. Você confirma isso? Eu... eu a vi. Durante algum tempo nada aconteceu, mas de repente eu falei que uma roceira na gruta estava se mexendo. Achei isso estranho na hora, porque não a via. Eu a vi. Eu... eu a vi. Eu... eu a vi. Não lamento ter voltado para nos visitar? Não. Há cinco anos eu estou trabalhando em Languedoc, o lugar mais imundo que já conheci. Agora que eu vejo isto, percebo em que paraíso estava vivendo. Sabe, meu amigo, o inferno penetra profundamente na vida humana. Pobres criaturas ignorantes. Mas por que eles vêm? Porque eles têm fé, porque estão desesperados. Porque ocasionalmente alguém é curado. E porque um hipocondríaco, devido à excitação emocional, esquece uma doença que nunca existiu. Ah, sim, temos centenas assim. Mas temos muitos e muitos outros casos que não são tão fáceis de explicar. Ontem havia uma mulher com lupo, tuberculose do rosto. De repente ela descobriu um nariz e uma boca, onde há apenas dez minutos não havia nada, não ser uma cavidade em decomposição. Por favor, doutor. Eu não sou um pastor ingênuo dos Pirineus. Mas nós temos algumas fotografias. Gostaria de ir ver... Ora, senhores, e que adianta isso? Esse mesmo argumento tem sido empregado durante muitos anos. E acho que continuará a ser durante muitos mais. Para quem acredita, a explicação não é necessária. Mas para quem não acredita, nenhuma explicação basta. Vossa reverência? O que é, Adolar? Tom, é uma mensagem. Sua governanta achou que era importante, me pediu para trazer... Ah, sim, obrigado. Esse é o primeiro, lembram-se dele? Filho dos Bom Bom? É só, vossa reverência. Sim, sim, obrigado, Adolar, pode ir. Devia pedir para o doutor lhe dar alguma coisa para o resfriado, Messier. Não, é apenas uma laringite que o contraí numa corrente de ar no trem ontem. Amanhã eu estarei bom. Com licença, senhores. Bom dia. Bom dia. E eu lhe dou plena permissão, caro doutor, para escrever no seu livro que a minha recuperação foi unicamente devida à Santa de Lourdes. E tu, você continua o mesmo homem cético. Se eu tivesse um livro, mencionaria o senhor como sendo um cético. Que espalha dúvidas. Nada disso, doutor. Nada disso. Este lugar só consegue me revoltar. Antes era uma aldeia maçante, mas agradável. Olhe para ela agora. Uma esponja imensa, embebendo-se de todas as infecções... Bom dia, Messier Jones. Bom dia. Como está passando hoje? Como está se sentindo? Bem, eu estou me sentindo muito melhor, doutor. Obrigado. A voz de Messier Jones é muito parecida com a de Messier Dutour. Não acha? É. E já que falou nisso? Messier Jones está com câncer na laringe. Santa Maria, rezai por nós. Mãe de Deus, rezai por nós. Santa Virgem das Virgens, rezai por nós. Sou um estranho aqui. Mãe de Cristo, rezai por nós. Não sou como esses milhares de almas esperançosas... que sentiram seu brilho na escuridão. Meu orgulho sempre se interpôs entre mim e elas. O orgulho de ser um ser humano superior. Mas agora eu sei que pertencemos a uma infeliz espécie animal... que se distingue dos insetos apenas pelos sentos nervosos e a falsa razão. Um câncer famílio está alimentando a minha garganta. Amanhã vou me arrastar de volta a Lankedoc... para me esconder em alguma cova e não ser mais ouvido. Estarei sozinho. Sozinho e desolado. E por que não? É lógico. Estarei sozinho porque jamais gostei de alguém. De ninguém. Vivo da devoção singular, rezai por nós. E de nada. Nem de mim mesmo. Nem de mim mesmo. Nem de mim mesmo. Nem de mim mesmo. Mesia. Minha filha. Eu não menti, senhor. Deus sabe que não mentiu. Eles me interrogaram. Muitas vezes... Eu a vi. Diga a eles que eu a vi. Não acreditam em mim. Está bem, minha filha. Você a viu. E vai vê-la novamente. Não estou bem certa. Talvez não tenha sofrido bastante. Já sofreu bastante, minha filha. Pelos céus dos céus. Não. Eu entendo as pessoas doentes. Todos exageramos um pouco. Nossa dor não é tão terrível. Eu acredito. Irmã... 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 As dores pioraram. Que dia é hoje? Quarta-feira. 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 Amanhã... Será quinta-feira. A santa. A santa. A santa. A santa. Não virá aqui, M.G. Se eu nunca mais vou vê-la de novo. Verá sim, minha filha. Não. Não. Eu fui burra e preguiçosa. Eu nem sabia o que era a Santíssima Trindade. Onde está... Senhora? Onde está? Ouça a minha oração. Levante-se. Vá depressa. Depressa. Eu não vou vê-la. Porque o inverno já passou. O inverno já passou. Foi embora. Eu nunca mais vou vê-la. As folhas e as flores oferecem o seu perfume. Nunca. Nunca. Nunca mais. Nos santos caminhos mostre o seu rosto. Deixe sua voz soar em meus ouvidos, porque sua voz é doce. Nas sombras do passado, levanta-se. Vá depressa. Depressa. O meu desejo com você. O meu desejo, eu tenho você. O meu desejo com você, minha filha, eu te amo. O meu desejo. Eu fui na terra. A tua vida começa a ver verdade. 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 A tua vida começa a ver verdade.